E aí, já deu um jeitinho no banheiro? Já, tá tudo limpo e não bate mais no vasa. Ai, agora que tudo fica lindo, olha eu aqui, gente. E aí, o que é isso que você vai usar? É álcool. Ah, moleque! Não quer ajudar, não atrapalha, né? O que aconteceu com ele? Ô, amor! É pra deixar limpo, mas usando álcool pra limpar as janelas, você vai deixá-las desprotegidas. Foi aplicado em todas as janelas um material chamado poliuretano. Ele evita que a água da chuva infiltre entre a janela e a pinhadeira. O álcool remove essa proteção. Por isso, pra limpar as janelas, você só precisa de um pano úmido. Nada de álcool ou produtos de limpeza.